Olá, seja bem-vindo ao canal Suporte VIP. Meu nome é Rafael. No vídeo de hoje vou te mostrar como cancelar a renovação automática do plano do Adobe Pro. Então, se você ativou os 7 dias gratuitos, você já é assinante do Adobe Acrobat Pro para ter acesso às funções Premium. Então, para evitar que fique aqui com a renovação automática, que faça a cobrança automaticamente, a reativação, a renovação do plano, acesse esse site aqui, accounts.adobe.com.br plans ou entra no accounts.adobe.com e clica aqui em planos de pagamentos e clica em planos. Acessando essa tela do jeito que está aqui, você vai ver que esse botãozinho aqui está ativado, a renovação automática está ativada. Vou clicar aqui para desmarcar. Pronto. Seu plano Adobe Acrobat Pro não será renovado automaticamente. Isso é importante para evitar que caso você não queira continuar utilizando o Adobe Acrobat Pro, que seja feita essa cobrança automaticamente do seu cartão de crédito, que custa aqui R$ 95,00 por mês. Tá certo? Então, essa foi uma dica rápida aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, faça suas perguntas, sugestões de vídeos. Um grande abraço e até a próxima!